Eu vou fazer rápido, tá? Eu vou fazer rápido As novas? Acho que não dá, eu comprei hoje Nossa, o Reven direto Eu tenho que virar top laner, véi É só top que cai Linda Toda a floresce é linda, né? E carinho Nossa Minha diva Gente, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem Aqui não vem, aqui não vem, aqui não vem, aqui não vem Nossa, só a skin bonita, pena que eu não jogo nem o campeão Ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem Nossa, não tem uma estrela negra bonita nesse jogo, não tem Não vem uma prestígio, cara Nossa, linda É isso que me deixa triste Não vem uma prestígio, uma Cognel Cara, não aparece a skin prestígio Eu queria a do Fizz prestígio também Eu ia ficar muito feliz se eu ia ser a do Fizz Ai, cara Vai chamar isso mesmo? É figa Vai chamar isso mesmo? É figa É figa? É figa? Façam aí Ela tá melhorando É figa o nome? Por que vocês tão rindo? Se todo mundo fizer em casa a gente consegue, falta 17, mano Tá muito longe, tá muito longe Meu Deus, cara O M1 é perfeito, cara Limpa, 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 limpa tudo Limpa todo o ódio coletivo, limpa Caralho, mano Caralho, mano Eu falei caralho, bateram aqui Não sei se reclamaram do barulho Enfim, vai ignorar Ari É o Aurélion Sol? Eu li a Aurélion Sol Gente se arquinha, tá Era Aurélion? Vou habilitar o Aurélion Bora lá Já tenho Cara, Ari Já tenho Eu quero o Emumu Já tenho Emumu Já tenho Porra, mano Deve ter pego um monte de disquimando aquela coisa Cara, agora é só girar É, eu comprei hoje, Orbe Tem limite Nossa, é top É a campeã mais esquisita do mundo Brincadeira Eu vou ativar do Afélis Que eu amo ele Um beijo, Elisinha Cara, tem que chegar aqui Na minha mão É porque eu acho que é mais chance, né Pegar Porque, tipo Já tenho bastante skin Eu acho que eu tô com quase 700 já Eu tinha 200 skins até mês passado, mano Nossa, é linda Malfight, Whatsapp Eu quero ver Eu não tenho o Kord aqui Eu só tinha na Smurf Você lembra da minha época Monocork? Pois é, eu já tenho 50% das skins do jogo, mano Amanhã eu abro mais Nossa, é linda essa aqui Perfeita Nossa, tem muita maquiagem boa Das personagens femininas do LOL Vocês já repararam? Não é essa Isso aqui tá bem perua Mas, tipo Tem muita personagem feminina Com uma maquiagem muito foda Assim, de reproduzir, né Se eu fosse mulher Eu faria muita make Espreada em LOL Infelizmente, nasci homem Então, não posso dar maquiagem Muita polêmica Muita confusão Pff Eu nojeiro, velho Eu queria poder, tipo Rolar tudo Nossa, aqui é um renecton Queriam me dizer que aquilo era um tuchu Já parece Gente, eu amo Eu amo essa skin daí Ela descoloriu a sobrancelha E botou uma franjinha Feminista radical, não? Eu achei Assim, lacrimo Ela tá bem humana da Federal, né? Gostei Gente, eu peguei mais 30 Essa mira pra sair Puxa aí Re-amarrou Essa skin aqui Veio, tipo 17 vezes Juro Juro, juro, juro Veio muito É o cara do Jace, na real Eu vou ativar do Jace Ele é muito bonito Zenith Games Zenith, sei lá o que é isso Mas Sei lá Grave Júlio Eu vou ativar as da Catarina também Aqui eu já tenho Trava o meu logo Eu vou aprimorar essa aqui Eu sinto que a Kena vai vir ainda Essa semana Essa aqui é bonita Oh, é bonita essa aqui Eu nunca vou jogar de carinha Kendris também é muito linda Zerf Eu gosto de Zerf Gente, acho que tá vindo aí aos poucos Nossa, olha aí Lei da atração Oh, meu Deus Eu uso essa skin, cara Mas não bastante pra comprar Mas tô feliz Nossa, bonita Ai, uma skin bonita Cosmo Negro Não tinha visto O Lúcia tem, tipo Três skins iguais, né? De novo essa criança Direto do Cú do capeta Cara, eu acho que eu vou aprimorar A Lex Porque Tenho quase todas as skins dela A Lux Tenente, meu Deus Positivo Capitão Brocha Nossa Tem umas skins da Nidalee Muito cunt, né? Não é? 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 Qual a chance de eu usar essa skin Um dia Gente, mas todas as skins da Nidalee Ela tá com o peitão, né, mano? Cara, Pan Pan tem uns skins alto Tem umas skins que parece que eles inventam Na hora que tu roda Assim Nunca existiu essas skins Ai tu roda três e aparece uma skin do nada Só pra tu não ganhar uma boa Oh, adoro a Queen Não é à toa que a Nico gosta dela, né? Ah, saiu nova orb Saiu novas orbs Pode crer Eu vou tentar, vou tentar Poxa O que que é necróforo, véi? Parece necróforo Que horror Eu sempre boto Drink in game, Luan Só que a Verônica tá Tá divulgando como drink day Então Mas, tipo É Dá no mesmo Drunk é, tipo, dia de bêbado Drink é dia de drink Então Não vem nem corrigir o virgiano, tá? Pois é Meu dedo, tá doendo já Eu não aguento mais Mentira, não sou virgiana, não Parece virgiana Gente, eu vou falar Eu vou começar a falar pras pessoas Que eu sou geminiano Só pra ver a reação delas Trata signos gêmeos Credo, brincadeira Tô zoando Quando tu não tiver interessado em alguém, véi E a pessoa perguntar teu signo Tu fala geminiano Que ela Ela vai desistir disso na hora Essa é a melhor dica Que eu posso dar pra vocês E eu queria explicar pra vocês Que não foi isso Apesar de ter Parecido Não foi Em momento algum Nossa Linda demais, véi Meu Deus Linda, linda, linda Sou de gêmeos? Pô, de troque Gente, ninguém vai Tipo Se vocês forem geminianos E alguém perguntar o signo de vocês Vocês podem falar Tipo Ah, eu sou Libra Ninguém vai falar Mentira Não Só vocês mentirem, pô Que aí ninguém vai xingar vocês Ninguém precisa saber Que vocês são geminianos Pra nem te falar isso na internet Gente, vamos tentar evitar Cometer crimes Apesar de ter Parecido Não foi Não tem mais nenhuma reação Ó É Nem Sério Eu só queria aqui, Ana Só isso Não é pedir muito Não é pedir muito Tem 0.05% de chance Tem Mas eu também não sou tão zerado assim Cara, isso aqui não é um Kong Vamos ver aqui Despois Ó, de novo A Anidari putíssima Sério Todas as skins dela Ela, tipo Tá servindo Cante, velho Queria muito Ela passa a mesma vibe Meu Deus Essa skin é perfeita Tô muito feliz com essa skin Essa skin aqui é perfeita Vocês viram que atualizaram todos os sons e tal E tá, tipo, lindo isso aqui Eu vi o cara que fez o Os efeitos de som Dessa nova skin Tá lindo, lindo, lindo Tá só o panelaço A Anidari Ela passa a mesma vibe daqui Pra mim Eu só queria que Que o kit dela Fasse diferente Eu não consigo gostar da Anidari Mas eu super viraria a mim Uau Auxina Tá, bora ver Os orbs Bora ver se os outros orbs Dão mais Nossa Eu posso comprar na real Tô chocado Esse aqui é o máximo, né Que pode comprar Doze mil Doze mil É, cinquenta é o máximo Here we go, mano Auxina Auxina Vicky Vance